Entrando no ar, minha gente, numerologia, justamente para a gente dar aquela engrenada na nossa vida, é ou não é? Porque os números estão aí, eles são uma ciência exata, um mais um não são dois em qualquer parte aí do planeta? Então é justamente isso, o universo, minha gente, ele conspira a nosso favor. Mas quando ele não está conspirando, aí tem que fazer o calendário da Maria, porque são sete períodos, nós temos sete períodos. Nesses sete períodos, claro que tem os anos positivos e tem aqueles anos pesados. Tendo esse estudo, sabendo desses anos pesados, aí a gente tem que ficar mais resguardadinha naquele momento pesado, não é? Não é, Maria? Naquele momento que a gente não deve tomar nenhuma decisão na vida. E quantas pessoas fazem tantas coisas por aí sem saber que é um ano negativo? Por exemplo, uma cirurgia, como eu sempre falo, uma cirurgia, ou um casamento, ou então uma contratação de funcionários, em dias errados. Aí a tendência é, ó, ir por água abaixo. Então é muito importante a gente ter esse seu estudo e saber exatamente os melhores períodos justamente para as nossas decisões e vibrar positivamente, né? Dar aquela, como eu falei, aquela engrenada, aquela movimentada positiva na nossa vida. Seja bem-vinda, Maria. Maria, muito obrigada pelo convite. A gente fica pra dentro. Bom, vamos começar pelos e-mails, então. São, são muitos. São, alguns vamos ver aqui no início. Mãe Aflita. Maria, meu filho quer morar em São Paulo e vai ficar na casa da tia. Será que ele consegue um bom emprego? Com certeza. Com certeza, mãe Aflita. Não precisa ficar Aflita. São Paulo vai ser já a sua primeira, a primeira, vamos dizer assim, a primeira escalada, não é? Esse menino vai ganhar o mundo. Ele tem muita sorte. Não precisa ficar Aflita. Não precisa ficar Aflita, mãe. Com certeza teu filho terá sucesso. Sem preocupações. Outro, outro e-mail. Maria, sou artista. Meu sonho é ser ator. Mas, no momento, estou com muitas dificuldades. Ele mandou dia, mês, ano e nome completo. Infelizmente, eu vou te chamar de artista, não te vejo nessa profissão. De maneira nenhuma, esta não é a tua profissão. Se quiseres maior esclarecimento, me dê uma ligadinha que a gente, por telefone, eu te respondo mais com maiores detalhes. Mas esta, com certeza, não é a tua profissão. Maria, tive oito namorados. Só mentiras, só decepções. O último me magoou demais. Não é a primeira nem a última. Não. Aprontou muito e perdoei várias vezes. Será que tem chance de algum dia encontrar alguém que preste? Ela põe assim. Ou tenho o dedinho? Três pontinhas. Ah, e o dedo podre? Pior, pior que tem mulheres assim, né? Não adianta. É. Numerologicamente, ela não deu o pseudônimo, não quer que divulgue o nome. Bem, infelizmente, amiga, eu vou te dizer, está difícil. Não vejo alguém se aproximando com boas intenções. Primeiro, tu está num período péssimo. O ano, pior ainda. Então, este é o momento de orar e vigiar. Mas, talvez, daqui uns dois anos, porque agora nem pensar, que só vão se aproximar, só irão se aproximar pessoas negativas, daqui dois anos, poderá começar a pensar num parceiro melhor. Porque, por enquanto, o dedinho é o dedinho. É. Infelizmente. Ela pediu para ver no tarot. Ficou da mulher de ir no tarot. A gente adora uma numerologia, Itaro. E está certo consultar os dois, né? Mas, é, numerologicamente falando, não é o momento. O ano desfavorável, o período pior ainda. Então, não adianta. Porque, se ela se insistir, vai pegar igualzinho os oito. Então, não tem por que resgatar outra pessoa igual que elas que já foram, não é? Agora, tem um detalhe também, quando a mulher perdoa, eu sou contra perdoar um homem, né? Se o cara já aprontou, tu pode ter certeza que vai aprontar de novo. Não adianta. Porque, se for o galinha, né, Maria, o galinha, aquele ali não tem jeito. Cara, cachorro ovelheiro, como eu já falei, morre cachorro ovelheiro. Não adianta, minha gente. Então, galinha, tem mais aqui, rá, rir, rô, rua seu traste, né? Não adianta. E o perdão pra homem, eu sou contra. Infelizmente, ou felizmente, o tarot vai de encontro à numerologia. Não é o momento. É o momento, aliás, ela está num momento de introspecção e bastante... Desfavorável. Totalmente desfavorável, ó. Ela ruminando o passado, continua ruminando o passado. Sim, porque ela teve experiências tão negativas. Eu não vejo nada de positivo na frente. Realmente, no momento, está difícil. No momento, está bastante difícil, filha. É. Confirmando no tarot, o que eu tinha visto numerologicamente falando. Não é o chegado momento. E não precisa pensar no que passou. Viva a tua vida. Não é? Livre, desimpedida. E aguarde. Daqui a dois anos, a gente... Tu terá mais chance, né? Tu pode me mandar mais um e-mail, que já está mais próximo da tua... É como se eu estivesse libertando de um período totalmente negativo. Daqui a dois anos, seria bem melhor pra ela. É, toda a vida. Claro, esperar um ano, um período favorável, não é amiga? Agora, tem mulheres aí que têm o dedo podre no sentido... Assim, porque eu mesma, né, minha gente? Eu já tive dois relacionamentos aí com dois trastes. E não sabia que eram trastes. A gente só vai saber na convivência. Quando eles aprontam, claro. Mas tem mulheres, o dedo podre, que a nossa amiga até citou aqui, que eu estou falando agora. É aquelas mulheres que são atraídas por cafajestes, né? Por trastes mesmo, por aquele homem ordinário que não vale nada. Porque sentem aquela atração por o amor bandido, né? Por o cafajeste, aquele homem vagabundo mesmo, né? Então, elas são atraídas por isso. Vai fazer o quê? Agora, a gente não sabe... Até tem mulheres, por isso que eu disse, o dedo podre, que são... Que tem aquela atração por amor bandido. Agora, tem também o dedo podre de tu ficar com uma pessoa sem saber que o cara não vale nada, né? Tá naquela pele de cordeirinho e é um... E é um lobo, é um lobo. Até pela convivência que tu vai descobrindo que o cara não vale nada. Mas é isso aí, né, minha gente? Então, vários e-mails... Vão caindo lentamente. Aí tem que saber se tem o dedo podre ou se foi enganada pela aparência. Um momento, você tá vivendo um momento negativo. Aí tudo negativo aparece na nossa vida, né? Por isso nós temos períodos favoráveis e desfavoráveis. Como sabê-lo? Só depois do estudo. Só depois de ter o calendário. Porque aí tá lá todos os momentos, os períodos bons, justamente pra gente conhecer alguém, casar... E, bom, casar tem que estar num ano ótimo, né, Maria? Se não, casa num período ruim aí, parece que a vida não... Aparece não, a vida não dá certo mesmo. Já é um casamento que nasceu truncado, não vai longe. Porque a energia conspira. A energia é tudo na nossa vida, é tudo, minha gente. Ela é que nem, assim, um pozinho de pilim-pim-pim de milha, né? Ela... As coisas acontecem com as energias positivas. Ou, com as energias negativas, tudo tranca, nada dá certo. Então, Maria, até semana que vem. Semana que vem, muito obrigada. Então, minha gente, vocês podem ligar agora. A partir de agora, até as três da manhã, que a Maria vai atender. Pra marcar as consultas, que são fundamentais pra que a gente engrene a nossa vida com boas energias. E a semana que vem, novamente, numerologia e tarô.